História do Mundo Angélico, do Padre José Almeida Forteia, Sessão 17, da parte 2. Nos lodos, nos pântanos pútridos, todo resultado já havia necessário. Se haviam culpado, esse era Deus. Era o que repetia em suas consciências. Imagine se todos os anjos o seguissem. Deus poderia condenar todos os seus filhos, cada um deles. Vamos adivinhar um céu em que Deus estaria sozinho. Será que Ele rejeitou todos eles? Mas, seria possível que um Deus permanecesse sozinho depois de ter criado? Como você pode resistir ao fato de que a maioria de nós se inclinou para a liberdade? Nós estaremos juntos e Ele será deixado sozinho com toda a sua santidade. Ele permanecerá por toda a eternidade trancado em sua torre de marfim. Assim, os heterodoxos defendiam que a futura face do céu no final dependeria da extensão em que a sedição fosse mais ou menos seguida. Gostaram da ideia de um Deus que no final teve que negociar para ceder. O amor obriga-o a fazê-lo. Repetiam alguns arrogantes com ar de superioridade. De superioridade porque estavam convencidos de que o amor significa fraqueza. Rindo, imaginaram-se, exorcizando Deus. Repetindo, o amor te força, o amor te força. Balançando a cabeça diziam a si mesmos. O mais triste é saber que no final Ele terá que ceder e nos admitir. Ele está preso por sua misericórdia. Outros consideraram que o número de glórias que reivindicaram sua liberdade e independência. Deus não ficará sozinho com uma minoria. Ele cederá se atingirmos um determinado número. Um dos tenentes de Beuzeubu, discursos não são suficientes se você quer vencer. Você tem que impor disciplina. Você tem que oferecer um sentimento de força, não de fraqueza. E, de fato, foram tomadas decisões que impuseram mais ordem nas fileiras das trevas. E que os milhões de rebeldes fizeram é difícil de explicar aos humanos que não conhecem o mundo espiritual. Ah, sinto muito. Está muito fácil de entender tudo isso. Então, a gente está conhecendo muito o mundo espiritual, porque eu estou entendendo muito bem isso aqui. Mas o que nossos olhos viram é algo semelhante ao que aconteceu com o terceiro Reich. Uma nova ordem nasceu nos céus. Surgiram hierarquias sem precedentes. Os níveis não eram mais baseados apenas na inteligência e nas qualidades positivas. Mas a adesão a essa nova ordem passou a ser considerada um elemento a ser levado em consideração. Os espíritos contaminados foram elevados acima de muitos outros. Assim surgiu uma hierarquia de iniquidade. Uma hierarquia de iniquidade. Houve decisões e reestruturações em suas fileiras até a consolidação desse novo grupo. Houve uma reafirmação daquela sociedade de glórias rebeldes com atos que podem ser remotamente comparados aos grandes desfiles da Alemanha nazista. As suas leis para a ostentação de novas fileiras. A sociedade sediciosa exibiu magníficas demonstrações de força que enfureceram os anjos caídos. A embriaguez satânica é como você pode definir o que tantas pessoas inteligentes sentiram. É incrível o que o poder de milhões de indivíduos pode realizar lançando-se decisivamente em uma direção. Uma disciplina foi imposta. Os anjos além do conhecimento tinham poder. O poderoso prevaleceu sobre o fraco. Uma tirania foi implantada. Seus laços não eram materiais, mas eram muito reais. Correntes do espírito, mas correntes. Assim poucos puderam dominar muitos que se deixaram dominar com maior ou menor equiciência. A maioria dos demônios fiéis jurou pelo mais sagrado seguir o grande guia do mal. Que já não mostrava um rosto bonito, mas sim o rosto do traidor, o rosto do assassino. O quanto ele teria desejado matar seu pai. Aquela figura paternal que se interpôs em seu caminho com seus apelos ao bem, Satanás ficou tão deformado que parecia mais um dragão. O exército das trevas tornou-se poderoso, firme e obediente, porque era necessário exigir uma obediência contínua para fazer triunfar a desobediência. Quantos milhões de mentes angelicais tiveram totalmente perdidos e quantos ainda estavam livres, mas envenenados? A dúvida sobre o Altíssimo. Deus era Deus? Gente, que absurdo. Ai, Deus, que absurdo o negócio desse. Sessão 18 Além disso, os anjos mais malignos se organizaram para atacar a ordem pacífica dos anjos como um grupo. Imagine a ordem de um sistema solar, com seus planetas e satélites, hordas de demônios, poderiam se alvoroçar ferozmente no meio daquela harmonia. Espalhando seus uivos, seu caos, seu medo, Leviatã se sentia forte. Era o momento de sua força máxima. Aos olhos de bilhões de anjos, ele era um Deus. O novo Deus. O Deus da força. O Deus da razão. Diante de uma divindade silenciosa que impôs uma doutrina de amor infantil. Para muitos, a humildade e a virtude do Pai Celestial pareciam categorias desatualizadas em face do novo. Lúcifer havia proposto uma alternativa. Um novo reino. Uma nova ordem. Toda uma nova doutrina criada pelas mentes prodigiosas que o seguiram ao longo do caminho de seu raciocínio. Satanás havia proposto um novo reino. Agora ele o estava impondo. O tempo de raciocínio acabou. Um reino teve que ser forjado. Até a trindade de Deus foi questionada. Já vimos essa trindade? Não é esta outra a maior impostura daquele ser original que afirma ser original? Nossa, gente do céu. Gente, esses caras são doentes. Como é possível que a unidade suprema seja três pessoas? Não é apenas a mais uma história na qual devemos acreditar absolutamente. Muitas glórias passadas confiantes na própria ciência tornaram-se seres sarcásticos que sem vergonha questionavam tudo. Dúvida, sarcasmo, mordida. No ápice de seu poder, na escuridão da noite, o dragão arrastava com sua cauda um terço dos anjos. Um terço das estrelas caiu. O resto, com todas as suas forças, resistiu ao poder da dúvida. Gente do céu. Quantas pessoas estão vivendo assim na Terra? Meu Deus do céu. Fazendo isso também. Meu Deus do céu. Entre eles, alguns tiveram que usar toda a energia de sua vontade para não serem subjugados. Essa espiral de ódio, que havia sido gerada, arrastou massas angelicais. Não os bons, os fiéis, mas devem responder com a mesma linguagem. Retribuir o mal contra o mal. Foi uma maneira de começar a se tornar algo como ele. Alguns, em defesa do bem, foram lançados, levados por paixões desenfreadas. Por esta razão, alguns defensores da verdade também mancharam seus espíritos imaculados. Enquanto milhões de espíritos estavam controlando, o pecado era muito mais persistente do que eles temiam. Ele se ramificou, se espalhou como vírus e aninhava-se nos corações daqueles que menos o tinham imaginado. A dúvida e o mal-estar eram gerais. As verdades mais fortes pareciam desmoronar. E se alguma semente do mal também tivesse se aninhado em Deus? Gente, até isso eles perguntam. Jesus no céu, misericórdia. Se tantas grandes glórias tivessem sido manchadas, poderia haver alguma mancha na fonte original? Gente! Gente, o cara é louco, os caras são doidos. Por que outros poderiam ser manchados e ele não? Ninguém negou seu caráter de fonte, origem e princípio. Mas esse fato indubitável deve estar ligado à impossibilidade de estar manchado com alguma mancha. Nossa Senhora, o amor é mancha agora. Tudo deve ser revisto. Muitos sentenciaram, queriam rever Deus. Gente, queriam, ai Jesus do céu, queriam julgar Deus, rever Deus, se Deus era certo mesmo. Tudo o que aceitamos de imediato deve ser examinado cuidadosamente à luz da inteligência. Que luz é essa, gente? Que luz é essa que está no mundo hoje reinando e querendo reinar cada vez mais? É um demônio que reina aqui nessa terra mesmo? Então, havia grupos de glórias duvidosas de que a única coisa que mantinham na face de Deus era que ele fosse fraco. É sagrado, sim, mas parece-nos que temos a sensação de que é fraco. Que grandes anjos caídos. A sensação de derrota dominou aquele mundo naquela hora infeliz. O Leviatã era a imagem espetacular da fortaleza. Foi o momento mais sombrio e no meio desse triunfo de irracionalidade. Só o silêncio de Deus. Era a meia-noite mais profunda no jardim do bem e do mal. Dois terços do tempo você permanecerá. Alguns deles lutaram com todas as suas forças contra tensões internas que dificilmente poderiam ser contidas dentro deles. Mas eles foram mantidos intocados graças a um esforço e supremo no meio daquele desconforto, no meio daquela noite mais escura de todos os tempos. Todos os bons se voltaram para a luz divina, para aquele brilho impressionante que estava escondido atrás das nuvens. Seus raios de luz eram bonitos, mas silenciosos. Ele permaneceria imóvel até que tudo fosse destruído? Havia muito tempo que ela não falara nada. Houve silêncio naquela luz, mas ele observava tudo. Sessão 19 Muitas orações foram ouvidas do alto trono de Deus para ele agir. Faça alguma coisa, Senhor. Eles imploravam. Faça algo. Não permita que o mal continue avançando. Os ímpios ergueram seus rostos e punhos e eles proferiram blasfêmias horríveis que fizeram a pele arrepiar. Sacrilégios que horrorizavam os ouvidos dos espíritos cândidos. As puras glórias cobriram seus ouvidos para não escutar. Não quiseram escutar, mas tudo estava cheio daqueles uivos ferozes de bestas. Foi o momento mais amargo. Havia anjos caídos em todos os lugares. Abatidos no chão. Abatidos no chão, não. Caiu em erro. É verdade que dessa terceira parte dos caídos, apenas uma pequena fração se tornou ódio. Apenas um pequeno número de espíritos caídos foram transformados em demônios. Entre eles, um certo número gradual se transformou em monstros aterrorizantes. Da boca de um número de ideias malditas foram destiladas concepções corrompidas. O que transparecia em suas mandíbulas era que fermentava nos seus corações. Eles eram anjos escurecidos com rostos envenenados. Seus rostos mostrando que estavam nas garras de uma fúria louca. Pelo menos, os demônios eram poucos. O restante dos caídos estava simplesmente nas trevas do engano. Eles duvidaram. Eles ouviram a nova doutrina. Alguns que estavam errados podiam continuar a ser mais ou menos bons e fracos. Mas não perceberam que dentro deles estava o verme corrosivo. O verme que entra fazendo seu trabalho. Por isso era urgente fazê-los compreender. Caso contrário, se eles deixassem a escuridão criar raízes, eles acabariam por gerar raiva e se tornarem demonizados. Mas não era fácil limpar um espírito. Entre eles, a palavra era uma arma, uma semente, uma carícia. Também oração e sacrifício. O bom. Obras louvor a Deus. Sim, de fato, o bem também tinha sido suas armas. Tinha suas armas. Mas no confronto entre o bem e o mal, sempre se tem a sensação de que o lado do bem é fraco. Está em condições sempre inferiores. O mal sempre parece mais forte. Sempre parece se mover com mais liberdade. E, acima de tudo, foi difícil superar o silêncio de Deus. Sempre aquele silêncio. Sessão 20 Muitos pensaram, na época, que os demônios poderiam vencer, que, por alguma estranha razão que eles não entendiam, o escuro poderia derrotar a luz. Não é que a fonte original deixará de existir, eles disseram. Não, continuará a existir. E o fará rodeado pelos seus, os poucos que se agarram aos seus dogmatismos. A fonte e o seu povo serão rebaixados. Continuaremos com nossa história. Temos toda uma história de séculos pela frente. Foi um ato libertador que, mais cedo ou mais tarde, irá acabar acontecendo. Você não pode se sujeitar a bilhões de espíritos como se fossem crianças. Bilhões de testamentos não podem ser mantidos sujeitos a um único testamento. No final, a liberdade, independência, autonomia de espírito, triunfo. Então, dá para entender, eu quero comentar, desculpa, gente, mas eu preciso comentar isso. Dá para entender de que essa democracia que eles tanto querem, essa democracia de cada um ter a sua vida, cada um ter a sua história, cada um ter a sua liberdade, cada um ter o seu mundo, cada um ter a sua fé, cada um ter a sua... É o que eles querem. É o que vai vencer no final. Isso é o bem para eles. Isso é uma coisa boa para eles. E não ter uma fonte original com um testamento único e todos se ajoelharem diante dessa fonte original com um testamento único, entendeu? Com um único testamento. Não. É mais bonito para eles a história, a história da humanidade, a história do universo, é mais bonito para eles que tenham o Criador, mas diante do Criador ter muitas faces de outras, dos seus seres criados e cada um com a sua própria individualidade, fazendo a sua história do jeito que quiser, como quiser, vivendo na sua ordem, como se determinou, como se fossem muitos deuses, diante de um Deus maior. E eles acham isso bonito, e eles vendem essa ideia para o mundo hoje, e o mundo hoje está adorando isso aí. O mundo hoje está amando isso aí. Acha que isso que é o certo. E aí, toma cuidado, porque não é. Não é cada um ser o que quiser, não é cada um ter o bem e o mal, e fazer festa com isso. Então, a gente tem que ficar esperto. O intelecto. Também o intelecto errado pode ser muito poderoso. E assim, não poucas pessoas boas disseram a si mesmas, e se houver alguma razão, que não consideramos, porque as trevas podem definitivamente predominar, e se algo não entrou em nossos cálculos. Não que estejamos dizendo que as trevas podem aniquilar a perfeição, mas e se ambos estiverem condenados a coexistir? Ah, eles acham que sempre vai viver, né? As trevas e a luz vão estar juntas. Eles acham que não tem, ou que Deus... Eles não sabem o que aconteceu no cérebro desses caras. Talvez Deus seja um pai que nada pode fazer contra a desobediência. Por causa dele ser bom, 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 ele não vai poder nunca. Ele revelou que ele é bom, que ele é amor, que ele nunca vai condenar nada. Que ele nunca vai destruir nada. Nunca vai... E que não tem... Eles criaram essa própria... Eles criaram essa própria condição, né? Eles criaram essa própria condição de serem sem Deus, né? Simplesmente Deus falou assim, eu vou dar pra vocês aquilo que vocês criaram, o inferno. Porque eles criaram esse mundo. Eles criaram, e tanto que o mundo que eles criaram, Deus deu pra eles. O mundo jaz no maligno. Tanto que Deus falar. Fica pra vocês, pode usar a vontade. Aqui vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, depois vai acabar o mundo. Uma hora vai acabar tudo, eu vou destruir, e só vai sobrar vocês. Cada um com seu universo podre. Ficam felizes aí, porque cada um vai ser o que vocês quiserem. Vocês sempre vão ser o que vocês quiserem, é isso que vocês decidiram. Mas ser o que vocês quiserem é ser nada. Só é alguma coisa quem é o que eu quero que vocês sejam, né? O que eu quero. Então é mais ou menos isso que eu entendo, né? E eu não vejo problema nisso. Entendeu, gente? Eu acho lindo Deus, do jeito que Ele é, como Ele é, humilde. Humilde, né? Amo, amo, amo essa fraqueza gostosa, linda, de Deus, de amor, de misericórdia, que não tem nada de fraco, né? O intelecto, também o intelecto errado, pode ser muito poderoso. E assim, não poucas pessoas disseram a si mesmas, não poucas pessoas boas disseram a si mesmas, que se houver alguma razão que não consideramos, porque as trevas podem definitivamente predominar? E se algo não entrou em nossos cálculos? Não que estejamos dizendo que as trevas podem aniquilar a perfeição, mas e se ambos estiveram condenados a coexistir? Talvez Deus seja um pai que nada pode fazer contra a desobediência. Talvez o exaltado por sua própria bondade seja obrigado pela misericórdia. Talvez haja uma raiz oculta de fraqueza na bondade. Talvez fora da esfera haja espaço para o bem e o mal coexistirem, como duas opções indiferentes. Então, por isso que a gente vai entendendo cada vez mais por que o inferno é eterno. Porque essas pessoas, elas dificilmente vão um dia se dobrar. Não vão se dobrar nunca, é aquilo que a gente já conversou aqui, né? Muitos espíritos se misturaram, muitos vagaram pelos caminhos do pensamento, alguns caíram nos pântanos da tristeza, outros na luxúria do ego, outros na idolatria do dragão. Alguns eram aperfeiçoados na arte de dominar outros espíritos e se deleitavam em fujar essas correntes em caçar anjos em sua teia de pensamento. No pior momento, um terço das glórias foi contaminado, em maior ou menor grau. Uma terceira parte, embora muitos apenas mancharam, admitindo a dúvida. Outros aderiram à rebelião pela liberdade, mas sem aceitar pensamentos contra Deus. Poucos se enredaram de maneira mais profunda, admitindo algum grau de malignidade. Poucos se tornaram demonizados, mas todos isso, mas todos, isso foi uma catástrofe para a pureza daquelas constelações angelicais. Deus atrás de suas nuvens parecia imperturbável. Mas assim, como alguns espíritos estavam consumindo sua transformação em seres de trevas, outros brilhavam com um brilho mais puro. Os céus eram um campo de batalha. Houve quedas em todas as fileiras, mas em meio à desordem, regiões angelicais de harmonia foram mantidas. Mesmo em algumas áreas, onde a rebelião progressou, as ilhas foram mantidas, onde a fidelidade foi preservada limpa e sem mácula. Anjos unidos que mantiveram seus laços de fidelidade uns aos outros, sob obediência a Deus. Lá de fora havia o campo de batalha, onde as forças do caos estavam trabalhando. Neste campo de luta, entre muitos indecisos, entre muitos fracos, os piores continuaram a se demonizar e os melhores foram deificados sob a ação da graça. Visto do alto de agora, aquele tempo de triunfo do mal não foi muito longo, mas parecia interminável. Houve muito sofrimento, muita santidade contaminada. Se os anjos pudessem chorar, muitas lágrimas teriam caído do céu. Havia anjos verdadeiramente torturados em seu espírito por glórias corrompidas, glórias que já não mereciam o nome de anjos, mas de demônios. No meio dessa desolação, dessa luta, dessa falta de esperança, sem ninguém esperava, vários santos anjos, vários espíritos que se dedicaram à oração e ao ascetismo profetizaram a mesma mensagem em diferentes partes do mundo angélico e clamavam com voz solene e tão forte que até os demônios ouviam. Assim Deus diz, Meu poder e minha é a glória. Meu é o poder e minha é a glória. Meu braço forte poderia conhecer a vitória agora. Nada pode resistir à minha decisão. Uma única palavra é da minha boca. E o nada seria, mais uma vez, o lar eterno dos ímpios. Eu tiro do nada e posso fazer o nada retornar. Eu não luto contra ninguém, porque ninguém pode lutar comigo. Eu poderia me colocar em ordem com minha mão direita, mas outros são meus planos. Aqueles que agora acreditam que são invencíveis serão derrotados por meras criaturas. O mal não apenas recuará, mas será expulso do céu, mas a humilhação será completa. Ouça, porque não será o meu braço, mas outros anjos que executarão meu plano. Esta é minha decisão e assim será. Os demônios ficaram perplexos. Como tantos anjos concordaram em dar a mesma pensagem? Por um momento, eles sentiram um arrepio de pensar que o que foi dito era verdade. Gente, eles ouvem e não acreditam que é verdade. Como que pode ir? Gente, por isso que ele é o rei da mentira mesmo. Eles são tudo rei da mentira. Tudo que passa pela mente deles, pelos ouvidos deles, vira mentira. Gente, por um momento, eles sentiram um arrepio de pensar que o que foi dito era verdade. Mas imediatamente eles se recuperaram e gritaram novos gritos de luta. Gente, gente, essa pessoa é doente. Não só esse, mas os seres humanos também que vivem assim. Eles voltaram para a batalha e colheram novas vitórias. Que vitórias é essas? De convencer pessoas igual a eles? Que vitória ridícula. Ai, nós somos maioria. Nós somos mais do que um. O senhor é três. Nós somos vinte milhões. Vocês estão entendendo o que eles pensam? O que que pensa esse povo? Esses loucos, malucos? Gente do céu. O senhor é dois. O senhor é três. Trindade. Nós somos vinte milhões. Quem manda aqui somos nós. Gente, meu Deus do céu. Tem que rir, meu Deus do céu. Tem que rir. Tem que rir. Por que eu vou falar disso? Eu estou rindo. Ai, meu Deus. Estou sem ar. Vamos lá. Os demônios ficaram perplexos. Como tantos anjos concordaram em dar a mesma mensagem? Por um momento eles sentiram o arrepio de pensar que o que foi dito era verdade. Mas, imediatamente, eles se recuperaram e gritaram novos gritos de luta. Eles voltaram para a batalha e colheram novas vitórias. O diabo avançou como um monstro gigantesco com muitas pernas que terminavam em garras. Como um monstro de pescoço comprido e boca de dentes de aço rodeado por uma multidão de seres infernais que pareciam pequenos peixes envolvendo um cetáceo monstruoso. Como gafanhotos em volta de um crocodilo, Satanás avançou pesadamente. Ninguém poderia detê-lo. Seção 21 Em meio ao estrondo de milhares de passos do exército do abismo, ouviu-se o trovão dos mais perfeitos anjos, aqueles que eles mais amavam. Foi como se eles erguessem a espada, a espada da verdade. O seu rugido de leão era como um trovão que percorre o céu. Uma salva de flechas, as flechas da razão, perfurou o coração de muitos rebeldes. Grandes exércitos de rebeldes tiveram que recuar diante da dor das decisões. Deus havia formado seu exército. Quatro anjos da mais alta hierarquia, os quatro que um dia estariam ao redar do trono do Cordeiro, haviam organizado a defesa da causa do Senhor. Ainda assim, apesar dos boleiros, os perversos ficaram cada vez mais perto em direção a Deus, gradualmente deslocando a miríade de anjos. A cena foi muito triste. Quão fracos eram os mocinhos? Certamente não. Era preciso reconhecer que os ímpios se tornaram mais fortes. Corações de ferro, dentes de ódio, bocas que eram espadas afiadas. Quão irracional! Era como se eles quisessem chegar até o próprio Deus e atacá-lo. Eles queriam penetrá-lo. Mas o que eles achavam que podiam fazer? Você achou que era mais um anjo? Mais que um anjo? O ódio cegou. Gente, eles achavam que eles eram mais que anjos. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles acreditavam que poderiam matar Deus. Por esse motivo, Satanás recebeu o apelido de o assassino. Sim, antes que houvesse. Seres humanos que pudessem morrer, ele era o assassino por desejo. Ele era um assassino do começo. Do começo. Não sei do começando. Gente, Deus é eterno. E ele não tem como morrer. Vocês estão loucos. Vocês são malucos. Vocês são doidos. Não é só vocês desejar que Deus morra. Ele só vai morrer pra você. Mas não vai morrer pra ele. Vocês estão entendendo, gente? Vocês são loucos. E ainda as pessoas da Terra são igual vocês. Tem muita gente igual vocês também. Jesus misericórdia. Só porque eu esqueci de Deus, ele tá morto pra mim. Só porque eu quero que ele morra, ele morreu pra mim. Eu decidi que ele morreu pra mim. Muda nada, filho. Não vai mudar nada. Quando você morrer, você vai direto pra ele do mesmo jeito. Mas só que daí, você já matou ele aqui em vida, né? É muito sério, gente. É muito sério o negócio desse. Nossa Senhora. É só difícil respirar. O mesmo ar que essas pessoas. Que esses bichos. Para Beuzebul, o ser infinito era o obstáculo entre ele e sua liberdade. Gente, ridículo. Se eu pudesse tê-lo matado, ele teria. Feito isso sem qualquer hesitação. Se houvesse alguma maneira de tirar o ser de Deus, sua mão seria firme. Então, imagina, eles viram Jesus morrendo na cruz e depois Jesus ressuscitando. E Jesus ressuscitaria mil vezes, mil vezes, mil vezes, se Jesus tivesse vindo na terra e matado. Ressuscitaria mil vezes. Não é isso que acontece? Jesus ressuscita, ressuscita. Cada vez que eles matam um, Jesus ressuscita. Cada vez que eles matam um, Jesus ressuscita. Cada vez que eles matam um, Jesus ressuscita. Na época dos martírios, da igreja. Do martírio, a segunda igreja. É impressionante. 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 Impressionante isso. O mistério que tem em volta desse livro. É incrível. Quanta coisa a gente pensa do que está acontecendo no mundo hoje. Se eu pudesse tê-lo matado, eu teria feito isso sem qualquer hesitação. Se houvesse alguma maneira de tirar o ser de Deus, sua mão seria firme. Eu teria preferido um universo sem o Pai. Mas como você mata um espírito? Como pode qualquer espírito ser morto? Haveria alguma lacuna? Eu não sabia. Mas e se houvesse uma rachadura no seu ser supremo que ele não conhecesse? É isso que ele queria descobrir, né? Então ele estava arriscando tudo para poder descobrir. Às vezes as coisas parecem impossíveis até serem experimentadas. É isso que ele queria. Ele não queria perder tempo. Ele queria experimentar isso. Às vezes o inatingível acaba por não ser inatingível. Então por isso que ele faz a gente se perder de Deus. Porque para ele, só ele fazer Deus sentir um filho a menos, já é o jeito dele matar Deus. Ele quer matar Deus de todos os jeitos. Então como que ele faz hoje para matar Deus? Se eu tirar um filho de Deus, um por dia, um a cada minuto, um a cada segundo, já é matar Deus. Já é provar para ele de que eu estou certo. É tipo assim, eu acho que ele se contenta com isso. É o que ele pode se contentar, porque já era mesmo. Às vezes o inatingível acaba por ser inatingível. Ele sabia muito bem que o chamavam de belial, o que significa inútil, o que não vale. Hoje eles veriam se tinha valor ou não. Eu ia tentar, pelo menos tentar. Eu queria tentar o impossível. Gabriel avisou que ele estava bêbado de egoísmo. Chegou a hora em que seria visto quem subestimou quem. O Senhor do Orgulho estendeu a mão a Deus. Ele pretendia entrar no seio de Deus como o conquistador que entra em uma santa santório para profaná-lo. Um santo santuário, para profaná-lo. Mas em seu caminho para o Altíssimo, agora o poder dos quatro grandes, os quatro maiores espíritos depois de Lúcifer, estava contra Satanás. Quatro espíritos fiéis que agora se destacam pelas dimensões colossais de seu conhecimento, amor e santidade. Beuzebú olhou para trás. Miguel parecia imparável no meio dos rebeldes, muito maior do que ele. E não só isso. As grandes hierarquias do bem foram rompendo várias vanguardas das hostes satânicas que avançavam para o fundo do santuário. Aquele santuário que era o próprio Deus. Precisávamos continuar nos movendo em direção ao centro da santidade divina. Disse Lúcifer a si mesmo. O dragão cercado por um guarda escolhido de milhares de tronos avançou. Ele tinha que chegar ao santuário mais profundo do ser. Não tinha tempo para ajudar os seus na retaguarda. Siga em frente. Você tinha que tentar de tudo para tudo. Lúcifer estava delirando. Ele queria entrar em Deus. Mas isso era um absurdo. Não era possível. A esfera era enorme. E além disso, diante daqueles desejos de profanação, aqueles quatro gigantescos colossos de santidade se interpuseram. Eles tinham grande força. Eles não cederam. Eles eram como quatro fortalezas de rocha pura que não se incomodaram com seus ataques. Mas eles foram criados como inferiores a ele. Como agora eles resistiram como rochas fortificadas? O diabo queria chegar à superfície da esfera. Queria profaná-la. Mergulhar nela com suas gás, com seus dentes e aço. Seria possível entrar cercado por milhares de tronos demoníacos? Nós tínhamos que tentar. Não há mais adoração reverencial à distância. Havia uma possibilidade de que Deus o aniquilasse. Mas tinha que tentar. Ele confiou na fraqueza do bem. Gente do céu. Mas aqueles quatro colossos não cederam e bloquearam seu caminho. Acima mais e mais principados e potestades, fiéis a Deus, cercaram essas fortalezas do bem. Fortalecendo as dezenas de milhares de principados e dominações em torno dos quatro grandes serafins, ergueram as espadas e gritaram. Por Jesus Cristo e por Maria. Nossa, eu vou morrer do coração agora. Por Jesus Cristo e por Maria. Ai, que lindo. Por Cristo e Maria. Por Cristo e Maria. Eu quero ser do bem. Eu quero ser do bem. Satanás, com desprezo, pensou. Fez pouco dos caras, meu. É triste que lutem por este Jesus. Ainda mais por Maria. Eu queria ver a cara do superno, Satanás, nessa hora, meu Deus do céu. Arrogantemente, ele balançou a cabeça. E eles não se mexeram. Bem, não importava. Ele não iria ceder também. Claro, ele olhou para trás, verificando se as coisas não estavam indo bem em seus próprios anfitriões. Gente, ele já teve capacidade de olhar para os caras ainda. É muito infeliz esse cara, meu. O arcângel Miguel, com seus motivos acompanhados de oração, foi conseguindo a derrota pela retaguarda. Além disso, os anjos bons estavam oferecendo seus argumentos com uma grande coro. Sua voz tinha ressoado pelas fileiras diabólicas como uma grande afirmação. Os anjos fiéis vieram para se comunicar com os anjos caídos, que mostraram hesitação. A batalha foi um exemplo de magnificação conjunta. Porém, em breve, as hordas satânicas, as mais fiéis a Beuzebú, se desmancharam em criar confusão, impedindo que os argumentos celestiais penetrassem e ganhassem mais seguidores. Satanás imaginou que seria uma longa guerra com vitórias de um lado e do outro, com batalhas que às vezes se perderiam e outros confrontos em que aqueles que arrebatariam miríades de anjos de outro lado. A guerra angélica era o resultado de força constantemente exercida, combate implacável, ações organizadas, conjuntas e ações individuais entre um anjo e um demônio, entre um anjo indeciso caído, entre um anjo sagrado e um monstro diabólico. Às vezes, os anjos ficam em dúvida. Às vezes, um monstro de orgulho se arrependia e clamava por perdão. Milhões de espíritos continuaram lutando. Sessão 22 Os anjos fiéis ergueram suas duas bandeiras. Na realidade, não eram bandeiras materiais, nem matérias, nem instrumentos podiam ser encontrados no céu. Mas o que eles levantaram pode ser comparado a uma ótima bandeira. Eles eram representações do que Deus havia revelado a eles. Eles eram imagens ícones mais elevados. Você precisa de alguém para pintar algo para você com linhas, cores e sombras em uma superfície. Seu olho vê e envia sinais ao cérebro que o processa. Sua compreensão captura o que esse ícone expressa. No nosso caso, essas duas imagens eram algo imaterial, inteiramente de natureza intelectual. Mas foram grandes obras de arte nas quais centenas de grandes anjos intervieram. Completando até os menores detalhes, não havia cores ali, mas conceitos que formavam a construção para a mente. Uma criança poderia ter sido visto por Michelangelo misturar cores e colocá-las numa superfície. E se a criança fosse muito pequena, não teria compreendido o complexo que formava a Capela Cistina. O que Michelangelo fez com as cores de forma material, fizemos a nossa maneira. Nossas construções, os pensamentos mentais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e sua sublime mãe transmitiam, não apenas beleza, mas também teologia e espiritualidade. Eles foram uma grande declaração. Você usa palavras se escrever um livro para expressar algo, sons se escrever uma sinfonia, formas... Estou emocionada. Se ergueram é difícil. Nós criamos um algo que foi muito além de seus pobres meios materiais. Algo que fosse representação e que apenas um coro de grandes mentes, artistas e teólogos poderia ter criado. E essas imagens foram levantadas aos olhos de todos, expostas à admiração dos espíritos. A primeira bandeira a ser erguida foi a de Jesus Cristo. Hum, que lindo! Ai, eu quero assistir isso! Oh, meu Deus, me ajuda! Eu quero um dia ver essa cena, meu pai! A primeira bandeira a ser erguida foi a de Jesus Cristo. A segunda, da Rainha dos Anjos. A visão dessas duas figuras era irresistível para os demônios. Nossa, que legal! Uau! Isso os deixava loucos. Era como se aquelas figuras removessem todas as fontes de ódio daquelas cobras e escorpiões. Um ódio que os cegou, que os enlouqueceu. A luta deles estava se tornando cada vez mais inútil, pois eles não podiam controlar a queima de sua raiva dentro de si. Gente, que incrível isso! Alguns anjos que haviam caído, mas não haviam se tornado muito malignos, ficaram surpresos ao ver a reação dos demônios. Por que essa reação? É isso aí que é interessante. É aí que muitos satanistas voltam para Jesus por causa dessa reação. Muitos satanistas voltam para Jesus por causa dessa reação. Por que essa reação? Por que essa loucura violenta? Aqueles demônios eram espíritos angelicais ou bestas? O que saiu de suas gargantas foi uma torrente de palavrões. Muitos anjos caídos se afastaram silenciosamente das fileiras rebeldes. Eles viram claramente que estavam seguindo loucos. Eles viram claramente que estavam seguindo loucos. Está vendo? Muitos satanistas encontram essa realidade, veem essa verdade. De que estão seguindo loucos e voltam para Jesus. Eles podem não entender todos os planos de Deus, mas o que eles não podem fazer é seguir os loucos. Eles podem estar com dúvida, mas seguir louco? É melhor ficar na dúvida do que seguir louco. Pelo contrário, aqueles anjos caídos viram que a imagem de Jesus Cristo que os anjos ressuscitaram era muito bonita. Ela refletiu todo o amor que Deus havia dito a eles que teria pelos homens e, portanto, também pelos anjos. Se ele fosse amar seus filhos humanos assim, ele não amaria seus filhos angelicais da mesma maneira? A imagem da bem-aventurada Virgem Maria constituía por si mesma toda uma pregação. Você apenas teve que contemplar aquela imagem e a pregação surgiu espontânea no coração de quem contemplou tamanha mansidão, tamanha beleza. É verdade que ele só vira uma mulher que no futuro seria um ser humano e feminino, mas a imagem transfundia a pureza, humildade, todas as virtudes que adornariam sua alma. Que diferença entre o rosto sereno da rainha dos anjos e o rosto horrível de Belial. Que contraste entre aquele corpo pequeno e gracioso de mulher que expressava simplicidade e adoração em comparação com um ser monstruoso como uma serpente gigante em que Beuzebú se havia tornado. Quem eles estavam seguindo? O Beuzebú de agora não era mais o belo Lúcifer dos primeiros dias que tinha subjugado. A mensagem que aquela mulher pregou com seu silêncio era muito simples. Você tinha que se submeter aos ditames de Deus. Toda a inteligência dos anjos bons foi usada para elaborar até os menores detalhes dessas bandeiras. Depois de muito trabalho, dois grandes estandartes foram erguidos no céu. O que não imaginavam fazê-las era de que aquelas imagens iriam exalar uma espiritualidade tão irresistível. Os anjos olharam para essas representações em êxtase. Satanás não apenas prevaleceu sobre os quatro serafins, seus tronos maléficos estavam exaustos. O que era pior, diferentes hierarquias grandiosas tinham colocado em torno dessas quatro fortalezas do bem. Não, ele não seria capaz de romper aquela barreira de guerreiros. Valia mais a pena retirar-se para ajudá-lo. Ele deu um passo para trás e quando alcançou seu povo que vinha se aglomerando defensivamente, viu com raiva quantas baixas suas fileiras haviam sofrido e as bandeiras avançavam na direção deles. Tire isso daí, Lúcifer berrou. Tire isso do meio dos céus. Mas os hostes de Deus já estavam avançando sem parar com um exército organizado em formação fechada. Por Jesus e por Maria, gritou Miguel. Por Jesus e por Maria, foi o grito que ressoou entre as numerosas hostes, como Márcia, enfim. Vamos gritar, gente. Por Jesus e por Maria, por Jesus e por Maria, por Jesus e por Maria. Eu quero ver esse dia. Esse dia que os seres humanos vão fazer isso. E sob o olhar distante dos quatro grandes espíritos, aqueles que resistiram ao avanço de Satanás, aquele que agora apareceu como o novo capitão dos exércitos do Senhor, bem na frente de todos aqueles milhões de soldados, ergueu sua espada verdadeiramente brilhante e exclamou com uma voz que foi ouvida em todo o mundo. Angelical. Quem é como Deus? Pode parecer que foi uma afirmação repetida muitas vezes. Pode parecer que foi muito simples, mas o sentimento com que foi proferido, um sentimento que nasceu depois de muito sofrimento, foi tal que emocionou a todos, fiéis e infiéis. Sua afirmação retumbou então entre todas as hostes, afirmando e comovendo os bons, estremecendo os malvados. Depois houve um grande avanço, finalmente, das forças da fidelidade. Nem todas as mentiras dos demônios resistiram ao ataque do exército da luz. A cada momento que passa, mais e mais anjos caídos finalmente entendem, se arrependem e deixam as fileiras da grande serpente. Demônios se ocuparam com suas garras para apreender intelectos, mas era como se a luz da manhã estivesse acendendo e os enganados entendessem como estavam errados. Sem dor, Senhor, perdoa-me. Foi ouvido em tudo quanto é lugar, em toda parte. Aqueles que estavam arrependidos se levantaram, na direção da luz divina, irão subir na direção do deserto ou campo de batalha. Meu Deus, como você pode ter caído? Quanto mais luz havia entre as glórias, mais descoordenados, mais sem sentido, mas não mais eficazes eram os golpes de suas garras malignas no ar. Eram movimentos desesperados, tentando agarrar algo, tentando machucar os anjos que fugiam da rebelião. Satanás lutou muito com toda a força de seus membros poderosos. Foi inútil. Agora ele ergueu a cabeça coroada e olhou para suas fileiras engolfadas no calor do combate. Sem inquietação, ele olhou para o norte, olhou para o sul, olhou em todas as direções. Os exércitos do Altíssimo cercavam em qualquer direção que olhasse. Estava claro que a embriaguez havia passado. As deserções eram imparáveis. Depois que o colapso começou, foi impossível pará-lo. O caído entendeu. Foi fácil entrar na sedição, quando parecia que se ia espalhar para todos os anjos, quando parecia o futuro. Mas agora a luz estava raiando. Agora estava claro. Eles haviam seguido uma loucura. A cerca estava apertando. Só o pior, só o mais endurecido no mal, resistiu a todos os motivos. Todas as orações e todos os esforços que o bem fez por sua conversão. Mas no final das contas foi em vão. Havia várias outras irredutíveis. Apenas um em vários milhares de anjos permaneceu petrificado em sua decisão. Eles eram milhões, infelizmente. Havia milhões diante dos piores demônios, falava os anjos profetas. Os melhores teólogos, os mais santos, os mais humildes, os eremitas. Mas Satanás ergueu seu pescoço flexível de dragão contra o céu e repetiu. Eu não servirei. Suas palavras foram secas e curtas, como um martelo batendo em uma bigorna. Os demônios e o dragão foram encurralados, cercado pela enorme multidão serena dos melhores guerreiros de Deus. Demônios feridos, cansados, decepcionados, já haviam tentado de tudo. A guerra tinha sido muito longa. Não havia nada a fazer. Eles não iriam arrebatar mais um espírito. Os lados foram perfeitamente debilitados, delimitados. E então, a voz de Deus foi ouvida, vinda do alto. Sua voz real e profunda ecoou das nuvens, dirigindo-se aos demônios e o seu dragão. Suas palavras foram... Pense bem. Vai acontecer isso aqui com a gente, tá, gente? Vai chegar esse momento que vai acontecer aqui. Pense bem. Esta é a última chance. Você será expulso do céu. Você ainda pode se arrepender. É agora ou nunca? Poucos, muito poucos, entre os traidores de Deus, fizeram esforço titânico e se ergueram nas ordens dos ímpios. Eles voaram, implorando entre lágrimas e raiva. Não merecemos perdão. Não nos mude. Mude nossos corações. Faremos o que for preciso. E com uma genuflexão, eles curvaram suas cabeças diante do Deus que se escondeu atrás das nuvens. Miguel aproximou-se, apontando para as bandeiras, ordenou-lhe sem orgulho. Deitem-se diante deles um a um e beijem-nos. Todo o céu assistia à procissão dos últimos que regressaram. Deformados e enegrecidos, demoraram muito para cicatrizar. Quanto tiveram que mudar em suas psicologias, em sua maneira de pensar, em seus esquemas mentais. Era uma linha tenebrosa de vontades viciosas, exalando rancor, mas tentando conter isso, todo ressentimento, com um olhar orgulhoso, mas sinceramente pedindo a Deus que lhes conceda mais uma vez à humildade perdida. Eles chegaram em uma situação lamentável, mas com boa vontade eles se regenerariam. Eles foram os últimos antes que os portões da misericórdia fossem permanentemente fechados para toda a eternidade. Gente, vai acontecer exatamente a mesma coisa que é para a gente aqui na Terra. Prestem atenção, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles, vai acontecer aqui na Terra. Vai ser fácil, não. vai ser fácil, não. Vai ser fácil, não. vai ser fácil, não. vai ser fácil. Obrigado.